Dentro do carro com os vidros lacrados Fumando do bom do lado da gostosa Gosto de louro e de dar mais cheirosos Mas me amarro na minha perigose Ela que porta minha Glock Me representa na minha ausência Ela gosta da minha experiência Siga o sono, mas tem a vivência Teto translúcido da Lamborghini Antes de tudo faremos um brinde Ela retoca o batom sabor fino No pulso esquerdo o conjunto conclif Ela sobe as escadas da mansão Estamos alcoolizados No corredor na reta do meu quarto Pode vir, baby, que hoje eu te amassar Doce igual mel Suave igualzinho azeite Transparente igual a água Me perco nos olhos verdes Poquinha rosa Ela também tem covinha Corpo violão Essa aí vai ser minha Mas se não for tá bom Tem várias que tá querendo Viver do lado de cá Aumenta o empoderamento dela Mas se não for tá bom Tem várias que tá querendo Viver do lado de cá Aumenta o empoderamento dela Dentro do carro com os vidros lacrados Fumando do bom do lado da gostosa Gosto de loira e de dar mais cheirosa Mas me amarro na minha perigosa Dentro do carro com os vidros lacrados Fumando do bom do lado da gostosa Gosto de loira e de dar mais cheirosa Mas me amarro na minha perigosa Ela que porta minha Glock Me representa na minha ausência Ela gosta da minha experiência Se que eu sou novo Mas tem a vivência Teto translúcido da Lamborghini Antes de tudo faremos um brinde Ela retoca o batom sabor fine No pulso esquerdo conjunto Ela sobe as escadas da mansão Estamos localizados No corredor na reta do meu quarto Pode vir baby que eu já te amassa Doce igual mel Suave igualzinho azeite Transparente igual a água Me perco nos olhos Gosto de loira e de dar mais cheirosa Mas me amarro na minha perigosa Dentro do carro com os vidros lacrados Fumando do bom do lado da gostosa Gosto de loira e de dar mais cheirosa Mas me amarro na minha perigosa E aí